Vamos lá com mais informações, armas de fogo apreendidas pela Polícia Militar em Chapecó e Coronel Freitas. Uma das ocorrências chamou atenção porque era um passageiro que tentava entrar numa aeronave armada. Deixa eu ver, Diego Antunes, conta aí. Olá Zanotto, essas duas ocorrências foram registradas ontem aqui pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil de Chapecó, a primeira delas. Esse passageiro de 49 anos tentava embarcar em uma aeronave, o voo que ia para São Paulo, quando ao passar pelo raio-x, o equipamento acabou detectando que ele tinha consigo uma pistola 9mm. E também, através da averiguação, foi visto que na bagagem de mão haviam também três carregadores do mesmo calibre. Ele foi informado que não poderia embarcar com aquela arma de fogo, tampouco com os carregadores. Ele não tinha nenhuma guia de transporte que é necessário para fazer o despacho dessa arma de fogo. Também não veio no relatório da polícia se esse rapaz é um agente de segurança, enfim, somente que ele foi flagrado com essa arma. Ele foi para o administrativo do aeroporto e lá a Polícia Militar estava, então, acabou fazendo a condução dele para a central de plantão policial para os procedimentos cabíveis. O caso está sendo investigado agora pela Polícia Civil. Em uma outra situação também de arma de fogo, também uma pistola 9mm, foi em Coronel Freitas. Por volta de 11 horas da noite de ontem, quando a Polícia Militar foi chamada por uma mulher, ela disse que o esposo, de 27 anos, saiu de casa completamente alterado. Depois que ambos teriam discutido, ele estava armado com uma pistola 9mm e conduzindo um veículo saveiro. A polícia fez algumas buscas e na região central de Coronel Freitas, mais precisamente na Avenida Santa Catarina, acabou localizando esse rapaz. Junto dele, com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas dentro do carro, próximo de uma almofada, uma arma de fogo a calibre 9mm e também um carregador com 12 munições do mesmo calibre. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, aqui de Chapecó, central de plantão policial, para os procedimentos cabíveis. Essas as principais informações relacionadas a armas de fogo, aqui da região oeste. E volto ao estúdio do Cidade Alerta. E volto ao estúdio do Cidade Alerta.